A Aeronáutica divulgou o edital de concurso oferecendo 56 vagas para o exame de admissão ao curso de adaptação de médicos. E nós estamos aqui no pronto atendimento da Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guará. Quem fala conosco é a capitã médica Sheila Medeiros. Olá Sheila, as vagas são para quais modalidades? São 56 vagas para todo o país e na nossa região são duas vagas para Guaratinguetá, sendo aqui uma vaga para cardiologia, uma para radiologia e duas vagas para São José dos Campos, cardiologia e ginecologia. Para se inscrever, o que é preciso? Alguns critérios, os principais são de ser brasileiro nato, masculino ou feminino, que tenha até 36 anos em 31 de dezembro de 2018 e que tenha sido graduado em medicina e que tenha um título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira. As inscrições vão até quando e qual o valor? A inscrição já começou, ela está até o dia 3 de julho de 2017, no valor de R$ 130. As provas serão aplicadas quando? As provas vão acontecer, a primeira prova vai ser a prova escrita, acontece em 3 de setembro de 2017. Nós agradecemos pela entrevista, Sheila. Lembrando então que as inscrições seguem até o dia 3 de julho. Segue o repórter Setorial. Até o dia 3 de julho. Tchau. Tchau.